E aí, gente, vamos para mais um textão? Então vamos lá. Eu pensei muito em como escrever esse artigo. Tenho lido muitas notícias sobre a amamentação recentemente, algumas defendendo e outras atacando, como sempre, alguns manifestos sobre os benefícios reais e sobre a beleza do aleitamento materno e outros relatos mais realistas e menos romantizados sobre os desafios e as dores de amamentar e de não amamentar, também como sempre. Eu quero fazer esse depoimento para as mães que estão ouvindo falar sobre a amamentação pela primeira vez, para as que me procuram no consultório às vezes chorando, para as que me encaminham em e-mails ou interagem comigo nas redes sociais muito tristes ou preocupadas porque não estão conseguindo amamentar como sonhavam por qualquer tipo de problema e para as mães que, por qualquer razão, decidem não amamentar. Estamos a caminho da trigésima semana mundial de aleitamento materno, de 1 a 7 de agosto e do agosto dourado. O tema, proteger a amamentação, uma responsabilidade de todos. Desde há 30 anos e até antes disso, se fala a respeito de todos os benefícios médicos, sociais, econômicos e psicológicos da amamentação que resultam de muita pesquisa e estudo sobre o assunto. Cada vez mais, alimentação sob demanda ou conduzida pelo bebê, sem necessariamente uma programação rígida, trazem uma maior interação entre as mães e suas crias, com efeitos positivos tanto na produção de leite, como na leveza e na felicidade dessa situação que é tão preocupante para as famílias. Ao mesmo tempo, as redes sociais, os grupos de mãe, o chamado ativismo e essas informações a respeito do aleitamento materno trazem uma pressão para a amamentação e as opiniões da sociedade, incluindo comentários firmes sobre como não ser capaz de amamentar, consequentemente, acabam implicando muitas vezes em falha da mãe em alimentar seu filho. Durante esses meus anos de prática, lá se vão 40 deles, encontrei consultas ou nas minhas redes sociais ou nos e-mails com centenas ou milhares de mães que querem amamentar exclusivamente, com outras tantas que não querem nada com a amamentação, muitas que querem seguir certas crenças ou linhas dietéticas e muitas mesmo que não têm a menor ideia do que querem fazer. Pude acompanhar e escutar mães que se importavam pouco, outras que, por terem passado muito tempo nos blogs, grupos de mães na internet, Instagram, Facebook, quebraram sobre como elas falharam por não terem conseguido atingir a meta almejada de aleitamento materno desde a sala de parto, exclusivo até o sexto mês, mantido até dois anos ou mais, complementado com a alimentação saudável e equilibrada. Depois de muito tempo como pediatra, tracei como objetivo ser um aliado e um defensor das mães, de seus filhos e das famílias. Assim, ao final do meu dia, depois de ouvir, olhar, ler e sentir as emoções de quem me procura, acho que vale uma reflexão. Ninguém é perfeito e não existe uma única resposta certa para todos. Não tenho conflito de interesses e não há nenhum julgamento em mim. Vou continuar a defender o leite materno como padrão ouro da alimentação infantil e a amamentação, fazendo tudo o que eu posso para informar as famílias e as novas mães sobre como amamentar e porque essa é uma ótima ideia. Mas, ao mesmo tempo, acredito firmemente em não censurar, em não humilhar aquelas que não podem ou decidem não amamentar. Olho no olho, você não é um fracasso se não puder amamentar. Não é o fim do mundo. Há tantas coisas relacionadas com a maternidade e o fato de você se preocupar com isso já significa que você é uma boa mãe. Eu compartilho a história da amamentação e o tema porque é uma parte natural da vida, para normalizar o aleitamento materno, para orientar e informar quem não conhece, quem quer saber um pouco mais ou quem quer decidir seu próximo passo. Contem sempre comigo. Existem mitos sobre a amamentação e alguns deles são passados por familiares, por amigos ou pelo Dr. Google. Discuta sempre essas suas preocupações e essas questões com um profissional de saúde que conheça, se interesse e se preocupe com vocês e com o aleitamento. Há uma linha muito tênue entre promoção, proteção e apoio e a pressão para a amamentação. E uma ligeira mudança no tom ou na escolha das palavras pode fazer toda a diferença, desde o empoderamento até o julgamento com condenação. Foi só um momento de um pouco mais de reflexão para que a gente entenda a importância, sim, da amamentação, as limitações, sim, que existem entre algumas situações que nos fazem buscar outras formas além da amamentação. Apoiar, acolher, uma escutativa, objetiva, sem julgamento e que a gente consiga dar a cada família a tranquilidade e a cada mãe o respeito, a dignidade e a condição de ela ser a melhor mãe que ela consegue ser. Nossa missão, estar sempre ao lado delas.